Olá, galera! Tudo bom? Como estamos? Sejam bem-vindos ao canal. Vambora para os nossos vídeos e temas, né? Gente, eu já tô sabendo disso há algum tempo. Já me falaram sobre esse problema do Jan. Agora tá meio que, né, todo mundo comentando sobre esse assunto, mas eu já sabia, eu esperei o povo as coisas clarearem, ver se realmente era isso ou não, mas me parece que o Jan foi diagnosticado com uma síndrome, síndrome de burnout, não sei bem como é que se pronuncia o certo, mas é uma crise, é uma síndrome onde a pessoa fica estafada com o trabalho, com a forma de trabalhar, fica desmotivada com as questões do trabalho, a pessoa fica realmente muito mal e precisa de um tempo, né? Então, quando essa síndrome ela é diagnosticada, a pessoa precisa tirar um tempo pra si mesma, tá? Então, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias o Jan nervoso, o Jan irritado, o Jan mal-humorado, né? E não nos cabe aqui ficar falando disso, porque nós somos fãs e a gente tem que torcer pelo cara, mas a gente observa que ele não tá bem, não tá disposto, não tá no seu melhor momento, né? Assim, pessoal. Então, o que que a gente vai ver aqui no tarô, né? Como é que fica essa situação, se ele vai cuidar disso ou se ele já está cuidando, né? Dessa irritabilidade dele, que tá um pouquinho fora aí de controle, né? Vamos ver, Jan yaman, o ator Jan yaman e a síndrome de burnout. Deixa eu ver se é assim que se fala, burnout. Vamos ver, Jan yaman, Jan yaman, como é que fica o Jan yaman? Vamos lá, se você gostar da proposta do canal, a proposta do canal é essa, é dar uma olhada na vida dos famosos, trazendo as curiosidades que vocês pedem pra que eu traga, né? Gente, aqui me fala realmente ele passando por uma fase difícil no trabalho, tá? A carta do quatro de ouros fala de trabalho. A torre, o quatro de ouros e o três de copas. Bom, o três de copas no final do corte já me diz que tudo terminará bem, tá? Então, já me deu uma alegria. Quando o corte, ele é relevante, eu gosto de trazê-lo, né? Vocês sabem o que que significa um corte relevante? Um corte que vai contribuir para o contexto. Vamos lá ver Jan yaman. Olha lá, já saiu o eremita. O trabalho dele, quatro de paus, dez de espadas. Se sente sozinho, tá? Tudo começou com se sentir sozinho, nas questões de trabalho e nas questões amorosas, tá? Cinco de ouros, tudo detonado, né? Instável. Então, gente, aqui me diz que tudo começou com essa questão da vida dele profissional e também da vida amorosa dele, meia desastrosa, né? Então, tudo isso diz a solidão dele, as questões amorosas que são fracasso, as questões profissionais também, distância da família que o dez de ouros fala. E ele meio que meteu um louco, né? Tipo, ai, como é que eu posso dizer? O Jan Zucco, ele deu uma assim de, né? Ligar o F, então, assim, tem algumas atitudes do Jan referentes ao psicológico dele que são consequências de tudo isso que ele tem vivido nos últimos anos, tá? Pô, mas é óbvio, né, Liz? Você não precisava nem do Tarot, mas o Tarot tá enfatizando isso, então eu não posso deixar de falar, tá? Vamos ver, ó, como é que fica daqui pra frente, né? Se ele consegue dar a volta por cima nisso. Jan Yaman e sua síndrome. Vamos ver, né? Seu temperamento, problemas de solidão, problemas com a carreira. Ele consegue se curar futuro dessa situação. Vamos ver o que o Tarot nos traz, né? Tá escuro, né? A gente dá uma clareadinha aqui. Aí, vamos lá. Vamos ver se o corte nos traz já. Olha, gente, aqui me diz que o que vai trazer um as de paus na vida do Jan, ou seja, o as de paus é um fogo, uma vontade de viver, um reinício, né? Será o amor, tá? Rei de copas, as de copas. Então, se Jan Yaman estiver feliz no amor, se ele conseguir se encontrar amorosamente, emocionalmente, ele consegue um as de paus, né? Olha, as de paus, seis de paus. As de paus. Ai, meu Deus. As de paus, seis de paus, né? Reinício, vitória aí com a rainha de paus dele, né? Ele conseguindo uma vitória amorosa, ele consegue com facilidade aí mudar essas questões. Então, digamos que o de Azuco tá um pouquinho mal amargo. Amargo. Olha lá, gente, quarto de copas. Valeu disso, pai. Tá cansado de fofoca, de confusão na vida amorosa dele. Bem cansado, coitado, gente, sério. Olha lá, ele querendo um novo início pra vida dele, sim. Ele não aguenta mais ser vigiada aí. As fofocas nas comunicações, nas manchetes. Ele tendo que aguardar esse amor, tá? Para não, tipo assim, é... Enfim. Ele... Vamos lá. Ele supera, Liz, ele supera tudo por conta de amor, tá? O amor, se ele conseguir se ajustar no amor, ele supera, tá? Ele tá muito insatisfeito com a carreira. Bem insatisfeito com a carreira, tá? Vejo, sim, que ele pode estar tentando algum outro tipo de terapia. Que ele acha super chato, tá? Eu acho que ele é impaciente. Tipo, é... Aquele cara que não... Sabe aquele... Aquela pessoa impaciente, que não gosta de ser paciente? De ficar em terapias longas, né? Pro dia tem que ser tudo muito rápido. Ele já tá um pouco saco cheio, tá? Da terapia. Tipo, porra, não gosta, não anda, né? Vai ficar nisso, enraga, enraga. Nesse lenga, lenga. Então, tá mais ou menos assim. Mas eu vejo que... É... O amor, né? A reconstrução da vida amorosa do dia é a grande chave de virada pra isso, tá? Então, eu vejo ele se tratando, sim, mas ele tá achando chato. Vou logo ver, tá? Ele tá achando um porra, esse negócio de terapia. Ele tá assim, ó. Tipo, putz, brilho. Né? Mas, sim, as de copas no corte, eu vejo uma renovação na vida dele, sim. Principalmente se ele se ajustar no amor, tá? Eu acho que o que o Jan precisa é um amadurecimento na vida dele emocional, que consequentemente estará um amadurecimento em outras áreas da vida dele, tá? Então, assim, gente, o Jan tá tratando, tá? Apesar dele tá achando um porra e tudo isso, apesar dele tá bem satisfeito com a vida dele, com a vida profissional, com as fofocas, com as pessoas em cima, eu vejo que o amor será o grande, a grande, né? Como é que é? A grande, o grande farol no meio desse mar, né? Revolto aí da vida dele, tá? É onde ele vai se guiar, ele vai olhar praquele farol e vai seguir pra lá. Então, o que vai salvar o Jan é o amor, tá? Então é isso, vamos torcer por ele, vamos torcer, vamos vibrar no positivo que vai acontecer. Tchau, tchau, gente!